Estamos aqui na Redner hoje, como você pode ver, vai ter provador, então fica até o final do vídeo, vai ter tour pela loja provador Então não perde, fica até o final, aqui tem eu provando roupa e tem Dona Marlene que já está fugindo Então fica até o final Como aqui está frio, acho que isso aqui já é coleção nova R$159,00, blusão bem coloridinho e tem detalhe de calça com cordão Hoje eu acho que vou provar uns jeans da Renner que eu nunca provei, eu quero ver como é que eles vestem Vou provar e vocês vão ver o provador no final Um kimono, não é um kimono né, é um casaco com a manga princesa, bufante, R$199,00 Estampa de papagaio Conjuntinho todo bege R$199,00, isso está baratinho Bonito, olha Acho que tem bem mais coisa legal aqui do que da outra vez que a gente ganha Eu não sei, vamos ver se é só aqui no sul que tem malha, que eles já botaram as malhas para fora Se é porque está frio, R$199,00, eu acho que é só por isso né Laranja Negote reto, manguinha princesa E sim, a Renner estava cheia de tricôs, inclusive esses casacos com uma mescla de couro em tons de rosa Tem muito jeans interessante, todas essas estampas da Renner também estavam muito interessantes Aí tinha uma batinha com a manguinha bufante Tem também vários conjuntos, esse é de saia com top cropped com lastec, apenas R$79,00 Também tinha muitos bores, esses bores é muito interessante ter um branco e preto Eu acho que é super, super versátil, dá para usar muito Basiquinhas básicas por R$39,00 Ah, essa bonitinha, precisava de uma regatinha assim R$39,00 Cintinho de tecido que já vem com a calça Sim ou não? O que que tu acha? Eu acho que não R$159,00 Uma calça mó, não vou querer provar Blusinha de malha, colocaram uns casaquinhos por cima dos vestidos aqui Vestido de tricô, R$139,00 Estava procurando calça cargo e aqui tem muito, R$179,00 Tem nesse tom de azul, eu vou experimentar uma para vocês, azul escuro Tem beige As beiges também estão lindas, eu vou provar todas estão de jeans hoje Uma beige E tem esse tom de azul que é que eu vou provar Vamos ver no provador já já Fora todos os shorts, olha esse Também no estilo cargo com bolsinhos R$119,00 Então a média dos shorts jeans Vestidinho jeans, tem macacão também, muito macacão Peraí, eu vou mostrar pra vocês o macacão que tem aqui Tem um recorte do lado assim Ah, ele tem que nem um cropped, olha Tem que nem uma blusinha por dentro Hum, interessante Ele é bem larguinho, bem bonitinho R$199,00 Bem interessante Só tem 42, eu peguei esse com a grande amarela Aham, a gente experimenta, tem o cintinho Olha esse moletom que tem aqui com a golinha larguinha assim, ó Que delícia, dá vontade de usar, R$159,00 E tem verdinho, verde militar Aqui tem a linha das roupas jovens Jaqueta corta-vento Bem diferentona R$279,00 Essa é uma linha diferente, né Gostoso do moletom? R$159,00 Será que em todas as lojas que tem inverno? Não tô achando tão estranho Olha essa oncinha aqui É uma jaqueta corta-vento, que linda R$199,00 Bonita a cor da onça Verdes Ah, aqui tem um coletão, ó Colete também de corta-vento Interessante Pequeninho R$169,00 É um macaquinho Nossa Interessante Esse conjunto de pijama Uma estampa de oncinha Tigrinho O Epoá Verde, super diferente Tem vários conjuntinhos de tricô Não sei se é porque aqui na serra Eu quero saber a diferença Da Renner daqui Com a Renner Da onde vocês estão Você tem esse Essa linha de inverno De todas as lojas De fast fashion Do Brasil Acho que a Renner tem as camisetas Mais lindas E também tem várias estampas Muito bacanas Olha esse casaco Com estampa de tigre Nesse tom de caramelo O look todo em caramelo Fica lindo É muito mais fácil de combinar Quando a gente coloca um top E uma blusa E às vezes até a camisa Da mesma cor Olha esse conjunto Que legal Nesse, no caso São três peças No tom de verde Uma camisa Um top E a calça Aqui também tem um vestido Com uma estampa Super interessante De flor E tem toda a linha De conforto Seguindo os conjuntos Que parecem pijamas Eu sempre acho Muito mais legal E fica muito mais chique O look todo combinando E eu tenho cupom De desconto Para os meus seguidores E o link Está na descrição Então no final Desse vídeo Espero até o final Dar uma olhadinha E se você está gostando Deixa teu like Teu comentário Se inscreve no meu canal Que toda semana Tem vídeo novo Esse é o último aprovador No Brasil Mas vai ter muito mais conteúdo Pela Tailândia E pelo mundo Então fica por aqui E dá uma olhada Na quantidade de calçados Que tem lá E hoje eu fui direto Nas botas, né Porque se vocês me conhecem Bota é meu calçado favorito E elas tem essas botas Coro de pele Mas também tem coturno Que é super essencial Assim para o guarda-roupa Dá uma olhada Essas estão de 239 E tinha muitas botas Também numa ala de promoção Então fica ligadinha Eu gosto dessas em bege Eu só acho muito mais difícil Combinar Eu acho bem desafiador E os tênis então Tênisinhos Branco Cheio de detalhes E esse também Cheio de brilho A gente não gosta Eu gosto de liso Esse aqui embaixo Eu acho que é liso Eu não gosto Com muitos detalhes É, não Tecido mais de tactile Eu peguei a jeans Para experimentar Isso aqui é bonita, mãe Quer experimentar? Uma azul Ai, tu experimenta com a camisa branca Bem bonita É 42 essa? Não Essa é muito grande Hum? É muito grande Então pega uma 40 Hoje só provador com jeans Então são três calças jeans Eu tenho umas regatinhas básicas E um blazer lindo também Para provar depois do final Para vocês Então fica até o final Que vai ter look meu Look da mãe Que já está lá provando Então eu estou com uma blusinha De banda Uma regatinha Ela é tamanho Tamanho PP E ela serve bem, bem certinha E eu estou com essa calça Que ela é tamanho 36 E ela é pantacour Lembrando que eu vou deixar A descrição de todas Os códigos na descrição Para vocês os tamanhos Essa aqui então Ela é tamanho 36 Ela veste bem certinho E ela tem Ela é pantacour Então ela é curtinha Cropped e pantacour Uma confusão então Ela é linda Ela tem uma lavagem de jeans Que eu gosto Que é um azul assim Uma tonalidade Gente, olha essa calça Meia estação Dá para usar com bota Fica lindo E essa regatinha de banda Super diferente Aqui as costas dela O que vocês acharam? Esse aqui é o look 1 O look mais jovem Depois o último look Vai ser o look mais certinho Com blazer Vamos ver o que a mãe provou 42 Então a mãe provou Uma calça de tamanho Mom 42 Ela está 159 E serviu certinho? Serviu Serviu bem Aí ela tem esse detalhezinho De cinto colorido Daí a gente pegou um cropped Que ele fica bem certinho Aqui, olha Ela achou curta Que não está costumava usar Mas ficou bonito O que que achou? Um pouquinho mais comprida Vou fazer o cropped Tá Ela pegou uma outra camisa Então a gente vai colocar Camisa com outra calça jeans E o código também vai estar Na descrição Tá linda Olha a pressa E agora eu estou provando Um cropped Que ele é todo Apeluciadinho Só que eu peguei Tamanho G Que era o único Mas eu queria ver Como é que ficava Esse verde Esse tom de verde E uma calça cargo Reta Bem retona Bem retona Que está na moda Ela é cintura média Ela tem essa lavagem escura Meio vintage Meio retrô Tá 179 Ela é tamanho 36 O que que vocês acharam? Eu já fico mais com o look 1 Eu achei essa lavagem Meia Não curti muito Mas tem outras cores lá Então talvez fique melhor Com outras tons Agora vamos ver O que que a mãe Provei Linda Bem bonita Olha Dá uma voltinha Tem esse detalhe aqui Que é o que? Um botão De rosas Nossa linda Linda, linda, linda E a manguinha também Dessa camisa Ó Bufantezinha Hum Esse aqui ficou legal Só o nosso sutiã Que a gente errou Hoje tinha que ser Então também ó Com preto A mãe também tá com preto Então não façam isso em casa Mas essa calça ficou bem bonita Bem bonita Gostou? Gostei Aprovado Eu acho que das três calças Que eu provei Essa aqui é a mais bonita Ela é uma calça wide Ela tá meia Destroyed Assim na barra Ela ainda tem Eu vou mostrar pra vocês O detalhe Ela ainda tem a barra Aqui no final Ela só foi recortada E dá pra fazer em casa Numa calça nossa também E ela é Tem uma cintura Que eles chamam Confortável Ela não é nem baixa Nem alta E ela é meia retinha Assim Esse aqui é tamanho 36 Ela tá Fica um tamanho ótimo E tô provando Com uma regatinha Branca básica Porque eu vou colocar Um blazer Que eu achei lindo Depois de mim Pra ver se fica legal Porque eu usaria Não usaria assim Eu colocaria A terceira peça Por cima O que vocês acharam Dessa calça? É linda E olha como é que ficou legal Esse look de antes Que era basiquinho Uma regata E a calça Com uma terceira peça Que é o blazer Esse aqui Ele parece que é um linho Ele é da linha Da Marfino Eu vou deixar também O código na descrição Ele é tamanho P Ele veste super bem Deixa do que bem Mais chiquezinho Bem mais arrumadinho Do que antes Dá pra usar com tênis Dá pra usar com bota E fica lindo Bonito, né? Olha as duas Que lindas Todos trabalharam no jeans E no branco Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscreva nesse canal Deixe seu like Não vai ter mais provador Com a minha mãe Esse vídeo é despedida Mas vai ter mais futuramente Talvez a mãe na Tailândia Fazer uns vlogs, né? Então tá Comentei se vocês gostaram Um beijo Tchau Tchau